Esse trecho que vocês estão vendo aqui agora, né? É os fundos da estação de bombeamento aqui do lote 15 A estação de bombeamento do Pouder do Outeiro, né? Ali é onde você está vendo aquelas comporras, né? Está vendo aquelas galerias? Vamos botar assim? Está vendo lá aquelas galerias? Ali é o local onde a água que está vindo lá de São Vicente, né? De Vila Paulina, Parque Colonial, de Agindo IP Na direção dessa torre aqui, o canal do Outeiro está ali Que vem desde Vila Paulina Então essa água que vem de lá escorre até chegar nessa área aqui Que é a bacia do Pouder do Outeiro, entendeu? E essa água vai descarregar aqui nesse canal Que é claro que você vai ver um monte de mato aqui, né? Mas aqui tem um canal que é chamado canal de cintura Que é um canal que é onde termina o rio Se faz um prolongamento de canal Que no caso desse aqui segue até o Vale do IP Mas qual é a finalidade desse canal? Acumular água também Então além da área escavada, dessa área descampada Que é igual aquela área que tem lá na Washington Wish Aquela área descampada de um lado do outro Aquela é uma área de inundação Por isso que tudo que se tenta se construir lá Acaba sofrendo algum tipo de embargo Aquelas áreas verdes têm que permanecer Justamente para poder acumular água de chuva também Para o Rio de Janeiro, tá legal? Então no caso do Pouder do Outeiro É a mesma coisa Então por isso que em 2009, 2010, 2011 Foram indenizadas algumas famílias E foi escavada aquela região ali Para além do canal de cintura Acumular essa água que chega aqui E a baré está alta Entendeu? Então também foi escavado Derrubado as casas Escavado uma área baixa Como se fosse o teu quintal com uma descaída Entendeu? Para essa região acumular também água Essa água entra por essa galeria Vai sair na estação de bombeamento Que vai sair lá no Rio Iguaçu Que vai jogar lá no Rio Iguaçu Entendeu? Então a finalidade da estação de bombeamento Do Pouder do Outeiro Aqui no lote 15 É drenar a região do Pouder do Outeiro Que é essa região descampada Aqui no final do lote 15 do Jardim Brasil Tá legal? Tá legal?